Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse lindo suplá, é o suplá turco, luxo, porque ele é feito com fio dourado, ó, fica muito lindo, ele fica medindo 40 cm, um tamanho muito bom, bem fácil de fazer, um pouquinho trabalhoso, porque tem várias camadas, mas é super fácil de fazer. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final, quem não for inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho, tá, pra receber todas as notificações, e já deixa aquele joinha pra ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo pra vocês. Então, bora lá aprender essa lindeza de suplá? Vou usar o fio Apolo, mas vocês podem usar qualquer fio que tiver em casa, tá, e cor também. Então, vou usar esse verde militar, um tom de marrom e um tom telha, e o cru que vai ser a base, o fio Encanto pra fazer o acabamento, mas pode ser qualquer outro fio, tá? Pode ser tanto o fio número 6, como pode ser também o amigurumi, aí vai do gosto de cada um. Vou usar a agulha 3,5 pra tá confeccionando o suplá, uma agulha mais fina pra fazer o acabamento e uma tesourinha. Vou começar com o barbante cru, vou fazer aqui o anelzinho mágico, mas se você não conseguir fazer, pode fazer de 4 a 5 correntinhas que vai dar certinho, tá? Ó, dou uma laçadinha aqui em dois dedos, puxo esse fio. E aqui eu já fecho com um ponto. Eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer três correntinhas de separação. Fiz as três correntinhas de separação. Fiz aqui as três correntinhas de separação, ó, vou laçar a linha, vou vir aqui no meio do anelzinho mágico, ó, no lado que tem dois fios, tá? E vou fazer só metade de um ponto alto. Ó, vou pegar aqui novamente, vou aqui por baixo e tiro mais dois pontos. Fiz metade de outro ponto alto. Agora, eu vou pegar e vou soltar as três alcinhas de uma vez. Vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação e vou repetir novamente, tá? Vou vir aqui por baixo, vou fazer metade de um ponto alto, vou dar outra laçadinha. Solto aqui mais duas, metade de outro ponto alto. Agora, eu venho e solto os três de uma vez. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Ó, aqui eu já tenho um, dois, três motivinhos desse e vou fazer até eu ficar com um total de oito. Fiz aqui os oito motivos, tá? Com metade de meio ponto alto cada e fecho os dois juntinhos. Aqui, ó, eu vou fechar o anelzinho mágico. Ó, pra fechar é bem fácil, tá? Você vai arrumando aqui, ó, vai puxando. Posso deixar também pra terminar de puxar depois. Ó, agora eu vou vir aqui, ó, bem aqui no pezinho desse primeiro ponto. Ó, bem aqui no pezinho do primeiro ponto. Vou fechar com ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio e já vou cortar, porque a próxima carreira eu já vou trabalhar com o fio dourado. Esse fio aqui, eu já vou fazer um acabamento nele, tá? Ó, vou vir aqui na correntinha seguinte, ó. Puxo ele aqui por baixo. Uma agulha mais fina, ó, peguei uma agulha mais fina. E aqui onde ele tá saindo, ó, eu puxo ele de volta pra trás. Todos os acabamentinhos eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Então, já vou explicar bem certinho nesse, que os outros eu já não vou explicar pro vídeo não ficar muito intenso. Ó, nessa alcinha aqui de trás, ó, eu vou passando esse fio. Pra depois, quando eu for fazer as próximas carreiras, eu já faço aqui por cima. E fica um arremate bem perfeito, sem deixar nó atrás, tá? Eu vou caminhar ele aqui por um pedacinho e já vou cortar pra começar a próxima carreirinha. Vou trabalhar agora com o fio encanto, tá? O dourado. Mas caso você não queira usar o dourado, pode estar usando qualquer outro fio. Eu vou vir aqui, ó, no meio aqui de qualquer espacinho desse, tá? Vou fazer aqui, ó, um falso ponto alto. Venho aqui no meio. Solto aqui, ó, metade. Dou a laçadinha. E novamente, solto só a metade. Agora, eu venho e solto aqui os três de uma vez. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação. Esse fiozinho aqui, ó, eu vou puxar ele, que eu vou fazer o arremate na próxima carreira, tá? Ó, no mesmo espacinho, eu vou repetir novamente metade de um ponto alto, dou a laçadinha e novamente metade de mais um ponto alto. Venho e solto tudo de uma vez. Vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação. Venho pro próximo espaço, ó, e vou repetir novamente, tá? Vou fazer aqui, ó, metade de um ponto alto, seguro aqui as duas alcinhas na agulha, dou uma laçada aqui na linha, venho por baixo, pego o fio novamente, solto duas laçadas. Fico com três na agulha, agora eu venho e solto as três. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação. No mesmo espaço, eu vou repetir novamente, tá? Ó, vou fazer metade de um ponto alto, dou a laçadinha. E aqui, novamente, metade de um ponto alto. Fico com as três alcinhas aqui na agulha e solto tudo de uma vez. Vou fazer um, dois, três correntinhas de separação e vou repetir até chegar aqui no final, tá bom? E já vou fazer aqui o acabamento da mesma forma que eu fiz na primeira. Voltei aqui pra fazer esse finalzinho também com vocês. Ó, venho aqui bem no primeiro ponto, bem no meinho aqui do primeiro ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou puxar o fio. Vou cortar, porque a próxima carreira eu já vou trabalhar com o cru novamente. E aqui, ó, vou fazer o mesmo acabamentinho que eu fiz do outro lado, tá? Venho aqui no próximo pontinho, ó, por baixo. Esse fio dourado, ele é um pouco escorregadio. Então, tem que trabalhar ele com muito cuidado, tá? Esse fio aqui eu já vou começar a esconder aqui por baixo, tá? E como ele é bem, um fio bem liso, é bom dar algum nozinho aqui por dentro, tá? E depois eu vou passando aqui pelo meio dos pontos e já fica o acabamento todo certinho. Próxima carreira eu vou trabalhar com o fio cru novamente, ó. Eu vou começar a trabalhar aqui no meio desses dois que eu fiz aqui, tá? Que eu fiz dois motivinhos separados aqui com duas correntinhas. Então, eu vou pegar aqui o fio, ó, deixo um pedacinho pra fazer o arremate depois. Vou fazer aqui o falso ponto alto. Dou duas laçadinhas na agulha, venho aqui no meio, faço um ponto alto. Vou fazer aqui mais um, dois, tudo no mesmo espaço, tá? Três, mais quatro pontos altos. Com o primeiro que a gente fez, fiquei com um total de cinco pontos altos. Esse fio aqui eu já puxo pra esse lado, ó. Aqui eu fiquei com cinco, vou fazer uma correntinha aqui de separação. Vou vir aqui nesse espaço de três correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação, vou aqui, ó, dou a laçadinha na linha, venho aqui no meio novamente desses dois motivinhos. E vou repetir aqui os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer uma correntinha, nesse espacinho de três correntes, vou fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha e vou repetir novamente aqui os cinco pontos altos. Vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui ao final, ó. Vou fechar aqui, ó, nesse primeiro ponto, falso ponto alto que eu fiz, ó. Pego essas duas alcinhas, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Antes de, antes de dar continuidade, eu vou pegar esse fio aqui, ó. Vou até pegar uma agulha mais fina, ó. Já vou puxar ele aqui nessa última argolinha, porque daí já vou trabalhando aqui por cima e já vai ficando um arremate perfeito. Já arrematei aqui o fio, olha só, fica certinho, né? E depois não fica aquele monte de fio atrás pra gente arrematar. Vou subir aqui três correntinhas, vai ser meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto, tá? Então, vou ficar aqui com dois pontos altos em cima do primeiro. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No último, eu vou fazer um ponto alto e mais um aumento. Ó, o aumento no mesmo espaço. Então, eu fiquei aqui com um total, ó, de três, seis, sete pontos. Vou fazer duas correntinhas e já pulo aqui pro próximo. Novamente, eu vou fazer, ó, um ponto alto e mais um aumento no mesmo espacinho. No próximo, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto com aumento. Ficando com um total de sete pontos altos. Duas correntinhas de separação. E vou pro próximo novamente. E assim, eu vou fazer até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui ao final, ó. Venho aqui na terceira correntinha. E fecho aqui com ponto baixíssimo. A próxima carreira vai ser novamente com cru. Já vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, vou fazer um aumento. Em cima do próximo ponto, faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Mais um. Aqui, outro. Vai ser exatamente igual a carreira de baixo, só que vai ter os aumentos de ponto, né? Então, aqui no último, eu faço o aumento novamente. Ó, um, dois, no mesmo espacinho. Então, essa carreira, eu vou ficar aqui com um total de três, seis, nove pontos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação. Bem aqui pro próximo, um motivo. E novamente, ó, faço um ponto alto com mais um aumento. Os outros, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E faço um aumento no último ponto também. Fica aqui com um total de nove pontos altos. Essa carreira, ela vai ser toda assim, tá? É bem fácil de fazer. A diferença da carreira de baixo é que foi duas correntinhas de separação. E essa vai ser uma correntinha de separação. Ó, cheguei aqui no último ponto. Fiz um ponto alto e mais um aumento no mesmo espaço. Uma correntinha de separação e já vou pro próximo. Cheguei aqui ao final, ó. Venho aqui na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto, que vai ser meu primeiro aumento. Vou repetir aqui ponto em cima de ponto, tá? E no último, eu faço novamente o aumento. E essa carreira, eu vou ficar com um total de onze pontos altos. Separado também com uma correntinha. Então, essa carreira vai ser exatamente igual a carreira de baixo. Só fica mais pontos, né? Porque vai aumentando. Então, aqui eu vou fazendo uma ponta em cima de ponto. E aqui, ó, no último ponto eu faço um ponto. Opa! Vou fazer aqui um ponto e mais o aumento. No mesmo espaço. Uma correntinha de separação. Então, aqui eu fiquei com três, seis, nove, dez, onze. E vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira, tá? Não tem segredo. Vai ser só repetições. Ó, no primeiro ponto aumento. Faço aqui ponto em cima de ponto. E no último ponto, faço mais um aumento. Sempre separado com apenas uma correntinha. Cheguei aqui ao final, ó. Venho aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Agora, ó, vou caminhar aqui, ó. Vou no próximo ponto. Novamente, faço um ponto baixíssimo. E aqui no próximo, ó, em cima do terceiro, um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Nesse mesmo espacinho, vou fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Fiquei aqui com um total, ó, de cinco pontos altos no mesmo espacinho, tá? Em cima do terceiro ponto. Vou vir aqui, ó. Vou pular um, dois. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, vou dar a laçada na linha, vou pular um, dois. No terceiro, eu vou repetir os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz os cinco pontos altos, sobrou aqui, ó, dois pontos altos no final também. Assim como os dois que a gente pulou aqui no início. Ó, sem correntinha nenhuma. Vou vir aqui nesse espacinho, fazer um ponto baixo. Vou dar a laçada. Opa, deixa eu puxar o fio. Dei a laçada aqui na linha, vou pular um, dois. No terceiro, vou repetir os cinco pontos altos no mesmo espacinho. Essa carreira é a carreira que a gente vai fazer o formatinho do coração, né? Fica parecendo um coraçãozinho. Então, essa carreirinha, ó. Três, cinco. Aí, eu venho aqui, pulo um, dois, faço um ponto baixo. Dou a laçadinha, pulo um, dois. E aqui, eu vou repetir os cinco pontos altos. Então, essa carreira eu vou fazer assim até o finalzinho, tá? Ó, dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Sem correntinha nenhuma. Venho aqui nesse espacinho, ó. E faço um ponto baixo. E assim, ó, eu vou repetir até o finalzinho, tá? Essa carreira vai ser toda assim. Se por um acaso ficar assim, ó, de vocês ficarem igual o meu, um pouquinho babadado, não tem problema, tá? Nas próximas carreiras, ó. Só de você colocar a mão, ele já fica certinho. E conforme você for fazendo as próximas carreiras, ele vai ficando perfeito. Cheguei aqui ao final, ó. Vou vir aqui em cima da terceira correntinha. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, vou cortar. Porque eu não vou trabalhar mais com esse fio agora, tá? Vou fazer o arremate exatamente igual eu fiz os outros, tá bom? Essa próxima carreira eu vou trabalhar com o fio dourado, tá? Se você não tiver usando o fio dourado, você vai usar o fio que você escolheu. Então, eu vou dar aqui, ó, uma laçadinha aqui no fio dourado. Pra eu começar a fazer os pontos. Vou vir aqui onde eu fiz o ponto baixo, ó, entre um motivo e outro. Vou puxar o fio. Ó, eu puxo o fio e faço aqui um ponto baixo. Esse fio é bem escorregadio, um pouquinho ruim de trabalhar, mas ficou um resultado perfeito. Esse fiozinho eu vou deixar aqui pra fazer o arremate depois. E agora eu venho, ó, em cima de cada pontinho, ó, coloco a agulha lá do outro lado, puxo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, ó, vou lá do outro lado, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. A agulha eu tô usando a mesma, tá? A três e meio. E eu não vou fazer um ponto muito apertado pra não ficar repuxado. Ó, em cima de cada pontinho, eu faço um ponto baixíssimo. Fiz aqui em cima de todos, cheguei aqui no meio novamente, ó, tem um ponto baixo. Vou lá, puxo o fio e faço um ponto baixo em cima desse ponto baixo. Venho aqui pro próximo e novamente começo a fazer os pontos baixíssimo, ó. Em cima de cada ponto, pego o fio, puxo, faço um ponto baixíssimo. Puxo, faço um ponto baixíssimo. É bem facinho de fazer, ó. Você não aperta muito pra não ficar repuxado, deixa a linha bem solta. Ó, bem aqui no próximo espaço vai ser o ponto baixo. Vou lá, pego o fio e faço um ponto baixo em cima de ponto baixo. Vai ficando, ó, um trabalhadinho perfeito por toda a volta do trabalho. Então, vou fazer isso aqui por toda essa volta, vou chegar lá no final, tá? Vou chegar aqui, já vou fazer o arremate desse fio, pro vídeo não ficar tão extenso. E volto com vocês. Vou usar agora o fio marrom na próxima carreira. Ó, vou fazer aqui, ó. Vou vir aqui atrás. Na primeira alcinha aqui do ponto baixo, ó, tem duas alcinhas. Na primeira alcinha, eu vou prender aqui o fio, tá? Você pode dar um nozinho, pode fazer aqui como você achar melhor. Eu vou prender aqui com ponto baixo. Vou subir três correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto. Como eu já fiz um ponto baixo, subo só mais duas. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pegar, dar uma laçada aqui, ó. Vou vir na segunda alcinha dourada e fazer um ponto alto. Aqui eu fiquei com um Vzinho, com dois pontos altos, separado com cinco correntinhas. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação. Dou a laçada aqui no fio, vou aqui novamente, ó, no próximo ponto baixo do fio dourado, ó. Pego a primeira alcinha, faço um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E venho aqui na segunda alcinha, ó, do fio dourado, do ponto baixo, tá aqui atrás. E vou fazer um ponto alto. Vou separar com uma, duas correntinhas. Vou pro próximo ponto baixo, ó, aqui atrás. Primeira alcinha do fio dourado, eu faço um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou a laçada no fio, venho aqui atrás, ó. Na segunda alcinha do fiozinho dourado, tá? Do ponto baixo, e faço mais um ponto alto. Separado com duas correntinhas. E assim, eu vou fazer até o final dessa carreira, ó. Não tem segredo. Cheguei aqui ao final, ó. Vou vir aqui na uma, duas, três correntinhas. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Antes de eu continuar a próxima carreira, eu já vou fazer o arremate aqui desse fio. Ó, eu vou pegar aqui uma agulha mais fina e vou passando aqui, ó, por dentro das correntinhas. Já pra ficar aqui arrematado esse fio, né? Não ter problema depois de ficar um monte de pontos por trás. Vou trabalhar agora, ó, dentro desse vezinho, tá? Vou puxar o fio aqui, ó, fazer um ponto baixo, não muito apertado, mas duas correntinhas. Vai ser meu primeiro ponto alto. E vou colocar aqui mais oito pontos altos, tá? Ficando um total de nove. Então, aqui eu já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sempre, ó, fazendo um do ladinho do outro, tá? Pode dar uma puxadinha e nove. Então, aqui eu tenho, ó, três, seis, nove. É bom ir conferindo todo o vezinho que a gente fizer, né? Pra não ter o problema de errar e depois ter que desmanchar o trabalho. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu vou contar aqui, né? Só na parte de trás, tá? Não vou pegar todo o ponto, só esse fiozinho de trás. Vou contar um, dois. Aqui no terceiro, ó, eu vou puxar o fio aqui atrás. Já prendendo também aquelas três correntinhas. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ó, já vou pro próximo, tá? Dou a laçada, venho aqui no próximo vezinho. E vou repetir os nove pontos altos. É uma carreira bem fácil de fazer, né? Você vai vendo aqui, dá a impressão que o suplá é bem difícil, mas não é. Ele é bem facinho de fazer. É que ele vai tendo várias carreiras, né? Dá a impressão que ele é complicado. Ó, aqui também vou fazer os nove pontos altos. Deixa eu contar quantos que eu já tenho. Três, seis, sete, oito, nove. Ó, novamente, sem correntinha nenhuma. Eu vou contar aqui, ó, um, dois. Aqui no terceiro, vou pegar só essa alcinha de trás. Vou puxar o fio, já prendendo as três correntinhas ali de separação. E vou fazer aqui, ó, não é um ponto baixo, é um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Dou a laçada e já vou pro próximo. Essa carreira vai ser toda assim, tá? Ela é bem facinho de fazer. Não sei, só, só, é... Tenta colocar sempre, ó, aqui no terceiro pontinho, só pegando só o de trás, tá? Pega só o de trás e já prendendo também o espacinho que tem três correntinhas junto. Já fica presinho. Olha só. Assim eu vou fazer toda essa carreira. Cheguei aqui no último, ó. Fiz o ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, em cima da segunda correntinha, né, que eu fiz. E vou fazer um ponto baixíssimo. Já vou cortar esse fio, tá? Porque eu não vou trabalhar mais com ele, agora vou mudar de cores. Ó, vou cortar, fazer o arremate igual eu fiz nas outras carreiras. Vou trabalhar agora com o fio dourado novamente, tá? Ó, vou dar uma laçadinha aqui. Como o fio é escorregadio, é melhor fazer essa laçadinha no fio dourado. Então, eu vou vir aqui, ó, onde tem um ponto baixo, que eu peguei só a alcinha de trás. Agora, eu vou pegar a alcinha da frente, ó. Vou puxar lá no fundo o fio, vou fazer aqui o ponto baixo. Agora, eu pego essa alcinha da frente, tá? Deixar o fiozinho dourado ali, ó, posso apertar bem aqui. Vou deixar a pontinha do fio lá atrás pra arrematar depois. E vou fazer agora a mesma coisa que eu fiz aqui na carreira de baixo, tá? Ó, em cima de cada ponto, ó, puxo o fio lá atrás, faço um ponto baixíssimo, ó. Venho aqui no ponto, vou lá atrás, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. Continuo com a agulha 3,5, tá? E não aperto muito o ponto pra não ficar um ponto muito repuxado, ó. Vou deixando ele bem leve, vou passando de ponto em ponto. E vou puxando, fazendo ponto baixíssimo. Esse pontinho aqui é bem fácil. Tem pessoas que falam que não conseguem fazer, mas ele é super fácil. E fica um trabalho maravilhoso. Ó, vou em cima de cada um, vou puxando. Aqui no último. Vou em cima dele e puxo. Aqui novamente, ó, cheguei na onde que tem o ponto baixo. Vou pegar a alcinha da frente, ó. Pega a alcinha da frente, vou lá atrás, puxo o fio dourado e faço o ponto baixo. Vou apertar uma pra ficar certinho e vou pro próximo. Ó, puxo a alcinha, ponto baixíssimo. No próximo ponto, puxo a alcinha, ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazer toda essa carreira, tá? Olha como vai ficando lindo. Cortei o fio dourado, puxei o fio aqui pra trás, ó. Eu dei dois nós e fui caminhando ele aqui por trás desses pontos, tá? Como ele é um fio bem escorregadio, vai ficar melhor fazer assim. Então, eu vou puxando ele aqui por dentro dos pontos. E aqui, ó, eu vou puxando ele por todo esse espacinho, tá? De um jeitinho que não aparece do outro lado. Opa, acho que eu puxei aqui o fio. Ó, e assim, ó, eu vou colocar ele todo aqui por dentro. Vou trabalhar agora com outra cor de fio, ó. Esse é o telha. E eu vou fazer aqui, ó, mesma coisa que eu fiz na outra, tá? Ó, dou uma laçada aqui. Aí, eu pego a primeira alcinha aqui, ó, do ponto baixo dourado. Vou fechar aqui e fazer um ponto baixo. Você pode dar o nozinho, tá? E subir as três correntinhas. Como eu fiz aqui um ponto baixo, já fica sendo a minha primeira correntinha. Faço mais duas, que vai ser aqui meu ponto alto. Esse fio eu vou deixar aqui pra arrematar ele depois. Vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Que vai ser a separação de... Entre um... No meio do leque, né? Ó, dou a laçada, venho aqui na segunda alcinha, ó, do fio dourado. Puxo o fio e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um ponto alto, seis correntinhas, mais um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas de separação. Vou dar a laçada, vou vir aqui novamente, ó. Vou pegar aqui a primeira alcinha do ponto baixo dourado. Puxo o fio, faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o fio, venho na segunda alcinha do ponto baixo dourado. E faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de separação. Vou fazer isso aqui até o final dessa carreira. Cheguei aqui no final, ó. Tenho o primeiro ponto baixo, uma, duas aqui na segunda correntinha. Vou fechar com ponto baixíssimo. Eu já vou pegar o fio que eu comecei... E já vou arrematar ele nessa argola. Agora, ó, vou trabalhar no meio desse Vzinho. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, que vai ser minha primeira correntinha, mais uma, duas correntinhas. E vou fazer aqui mais dez pontos altos, tá? Pra ficar um total de onze. Então, aqui eu já tenho três... Quatro. Cinco. Três, cinco. Seis. Sete. Oito. Eu vou puxando, tá, ó, pra não fazer um ponto por cima do outro, pra fazer sempre um do ladinho do outro. Nove. Dez. Onze. Então, tem aqui, ficou um total, ó, de três, seis, nove, dez, onze pontos altos no meio dessa argola. Ó, vou vir aqui agora, ó. Vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro. No quinto, ó, no quinto pontinho, vou fazer igual fiz na outra carreira, tá, só nessa alcinha de trás. Já prendendo, ó, essa alcinha ali que eu fiz com as três correntinhas. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Pra ficar bem presinho, tá, só na argolinha de trás. Vou dar a laçada aqui, venho aqui no próximo Vzinho, nessa argolinha aqui, ó, e vou repetir os onze pontos altos aqui dentro. Aqui eu tenho dois. Um, dois, três. Fiz os onze pontos altos, ó, vou contar aqui, só na alcinha de trás, tá, ó. Uma, duas, três, quatro, na quinta, ó, vou pegar só a alcinha de trás. Vou passar por baixo desse, dessas três correntinhas, tá, da alcinha de três correntinhas. Vou puxar aqui, fazer um ponto baixíssimo. Ó, essa carreira, eu vou fazendo ela toda assim, tá? Então, vou fazer assim até o final e volto quando eu chegar aqui no finalzinho com vocês. Terminei toda a carreira, já fiz o arremate. E agora, ó, eu vou começar a trabalhar novamente com o fio dourado, tá? Vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. Aí, eu vou vir aqui, ó, bem onde tem aqui o ponto baixo, ó. Vou pegar essa alcinha da frente, que eu fiz só na alcinha de trás, vou pegar a alcinha da frente. Aí, vou lá atrás, vou laçar o fio dourado e vou fazer aqui um ponto baixo. Uma apertadinha aqui nele. Essa pontinha eu vou deixar aqui pra fazer o acabamento depois. E agora, em cima de cada ponto, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. É exatamente igual a carreira de baixo, né? Não tem segredo. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, ó, sem apertar os pontos, tá? Pra não ficar repuxado. Trabalhando ainda com a mesma agulha, vou trabalhar todo o suplá com a mesma agulha. Ó, vou fazendo aqui um pontinho em cima de cada... Um ponto baixíssimo em cima de cada pontinho, ó. Só pego lá atrás, puxo aqui na frente e passo. Bem facinho de fazer. Ó, cheguei aqui no último, fiz o ponto baixíssimo. Vou vir aqui novamente, ó, pego a alcinha da frente, puxo o fio lá atrás e faço o ponto baixo. Dou uma apertadinha e começo tudo novamente até chegar ao final do trabalho. Fiz todo o acabamentinho com o dourado, olha só. Agora, eu vou trabalhar com o fio verde militar e eu vou vir aqui, ó. Vou dar uma laçada na agulha. Na primeira alcinha aqui, ó, do ponto baixo dourado, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Esse vai ser a minha primeira correntinha. Então, eu vou subir mais duas correntinhas, que vai ser meu ponto alto. Esse fio eu vou deixar aqui. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Dou a laçada aqui na linha, ó. Venho na próxima alcinha dourada desse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei com um ponto alto, sete correntinhas e mais um ponto alto. Vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Dou a laçada, venho aqui no próximo, ó, e faço a mesma coisa. Um ponto alto, sete correntinhas e mais um ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais um ponto alto na próxima alcinha. E sempre separado entre um Vzinho e outro com quatro correntinhas. Vou fazer assim até o final. Terminei essa volta, já fechei aqui com ponto baixíssimo e já arrematei aqui em cima, ó, o fiozinho do início, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no meio desse Vzinho, vou fazer um ponto baixo, mais duas correntinhas. Vai ser meu primeiro ponto alto e vou colocar aqui dentro mais treze pontos altos. Vai ficar um total de quatorze pontos altos. Então, aqui eu já tenho três. Fiz os quatorze pontos altos, vou vir aqui em cima, ó, vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Em cima do sexto, ó, vou introduzir só na alcinha de trás, já deixando essas correntinhas aqui, tá? E vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Já prendi as correntinhas junto. Dou a laçada, venho pro próximo Vzinho e vou começar a repetir os quatorze pontos altos. Essa carreira vai ser toda assim, tá? Elas são iguais. A única coisa que muda, né, é a numeração aqui de pontos que você vai pular na carreira de baixo. Então, ficou quatorze pontos. Aqui eu pulei cinco pontos no sexto, eu fiz o ponto baixíssimo prendendo a alcinha de trás. Então, essa carreira vai ser toda assim. Terminei a carreira verde, já passei todo dourado, tá? Porque é exatamente igual as carreiras de baixo. E agora eu vou estar começando a próxima carreira no fio cru. Vou começar a atrapalhar agora, ó, com o fio cru, tá? Vou dar duas laçadas aqui na agulha, ó. Vou pegar aqui em cima desses arcos, ó, nas alcinhas de trás, tá? Então, ó, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, eu vou colocar o fio e fazer o ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. Esse fio eu já puxo aqui pra fazer o arremate depois. Se você não for fazer o ponto alto, você amarra o fio e sobe as três correntinhas, mais uma correntinha de separação. Aí, eu venho aqui, ó, no próximo pontinho, ó, só na alcinha de trás. E faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo um ponto alto, uma correntinha de separação. Aqui, ó, no próximo, só na alcinha de trás. Um ponto alto, uma correntinha. Vou fazer aqui os oito. Fiz aqui os oito, ó. Dois, quatro, seis, oito. Sem correntinha nenhuma, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pular um, dois, três. No quarto, ó, só na alcinha de trás. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo pontinho, ó, na parte de trás somente. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação. E essa carreira, ela vai ser toda assim, tá? Não tem segredinho nenhum, ó. Aqui, eu não deixo correntinha de separação. Eu só coloco as correntinhas entre um ponto alto e outro. Que são um total de oito pra cada motivo. Terminei a carreira, ó, no fio cru. Já fiz o arremate, tá? Aproveitei aqui também, ó. Já fiz o arremate aqui da parte inicial. Então, já tá todo arrematadinho, ó. Vou agora pra última carreira. Que eu vou trabalhar com o fio dourado. Nessa última carreirinha. Fiz um nozinho, ó, aqui na ponta do fio, tá? Deixei um pedacinho pra fazer o arremate depois. Ó, entre um notivo e outro, eu vou trabalhar aqui com um ponto baixo. Então, já puxo aqui esse fio. E faço um ponto baixo. Eu vou começar a trabalhar aqui por cima desse fiozinho, ó. Pra não precisar fazer o arremate depois. Eu venho aqui nesse espaço entre um ponto alto e outro. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir. Vou subir aqui três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Vou pegar aqui essas duas alcinhas do ponto baixo. Puxo o fio. Faço um ponto baixo formando um picôzinho. No próximo espaço, ó, já vou escondendo esse fio aqui. No próximo espaço, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego essas duas alcinhas. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Fiz mais um picô com três correntinhas. No próximo espaço, vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Pego essas duas alcinhas. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Então, já fiquei aqui com um total, ó, de três picôzinho. Esse aqui é o pontinho baixo inicial, né? Então, já tenho três picô com três correntinhas. Nesse do meio, ó, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir seis correntinhas. Duas, duas, três, quatro, cinco, seis. Esse do meio vai ser um picô um pouquinho maior. Pego aqui as duas alcinhas. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. Vou aqui pro próximo espaço, sempre escondendo já, tá? Esse fio aqui, ó. Fiz um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alcinhas. Faço um ponto baixo. Nesse próximo espaço, novamente. Um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Pego essas duas alcinhas. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. E aqui nesse último, ó. Novamente. Opa! Já ia fazendo um ponto alto. Ó. Pego aqui o fio. Faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego essas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com um total, ó. De três picôzinho com três correntinhas. Um picô com seis. E mais três com três correntinhas. Aqui, entre um motivo e outro, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou aqui pro próximo espaço. Começo tudo novamente. Gente, faço aqui um ponto baixo. Vou subir as três correntinhas. Já vou fazer meu primeiro picô. Essa volta, ela vai ser toda assim, tá? Olha só. Como vai ficando perfeito. Então, essa é a voltinha de acabamento. Eu vou terminar toda essa carreira. Já vou fazer aqui a finalização. E volto pra mostrar pra vocês como ficou perfeito. Ficou prontinho, olha só. Muito linda essas cores. Eu achei que combinou super bem. Ficou com um tamanho de 40 centímetros. E olha só que gracinha. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tá. Tchau. Tchau.